Porta mosquiteira instalada hoje aqui no Itaem Paulista, no tipo reforçada. Aqui na parte ela tem um rodinho, para abarar, para largar deixe não passar. Obertura e fechamento está livre, nas laterais tem escovinha, ou mesmo o material da porta aqui. O material branco tem alumínio. Na parte interna tem um fecho, fechou aqui ela trava. Fica bem vedada, claridade e ventilação interna fica normal, a parte de baixo, aqui ficou o rodinho. Aqui é a janela, a porta da cozinha e foi feita o manda-sala. E aí E aí